Eu vou zoar e beber Esperada lá pro meu apê, que é pra gente beber E depois para agradar, parará, parará E depois para agradar, parará, parará Hoje tem fala, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento, entrou gostou que amor quer mais Já preparei, abasteci a geladeira, a lotada de cerveja O moído vai ser bom demais, o prédio vai balançar Quando a galera dançar e a cachaça subir Fazer um zoom Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar e ficar nu Tá todo mundo nu Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber E depois para agradar, parará, parará 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 Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, meu amor quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a caixa só subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo virar E ficar nu Todo mundo nu Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulher Andar lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar Parará, parará 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 Parará, parará Parará, parará Parará, parará A CIDADE NO BRASIL